E aí meu amigo, e aí minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Que o nosso maravilhoso Deus continue abençoando a sua vida, a vida de todos os seus familiares. E neste vídeo nós vamos tratar de um assunto importantíssimo. Por isso que eu peço para vocês ficarem ligadíssimos aqui no vídeo, assistir ele até o final, para que vocês saibam da real situação de uma maneira simples e verdadeira. Neste vídeo nós vamos falar do Auxílio Brasil em janeiro, o calendário de pagamentos em 2022. Você tem que saber de tudo como? Assistindo este vídeo. Então meu querido e minha querida, se você ainda não é inscrito nem inscrito em nosso canal, não perde tempo não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, familiares, em todas as redes sociais, para que outras pessoas também saibam da real situação. do que está acontecendo neste meio do Auxílio Brasil. Quem terá direito, quanto vocês irão receber, se terá retroativo, qual o calendário, tudo isso aqui no canal do Jefinho. Beleza? Já deixa aquele like maroto para ajudar o nosso canal, então já senta o dedo no like. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. Prestem muita atenção. A Caixa Econômica Federal libera ainda nesta semana os últimos saques do Auxílio Brasil neste ano de 2021. Os pagamentos do mês de dezembro iniciaram-se lá no dia 10 de dezembro. Vocês lembram muito bem disso. E já estão sendo finalizados. O calendário de dezembro do Auxílio Brasil foi antecipado pelo governo federal para que todos os beneficiários pudessem receber antes do Natal, como sempre acontece no final do ano. Todas as vezes, desde lá do Bolsa Família, todo mês de dezembro o governo federal sempre antecipa esses pagamentos. Vocês sabem muito bem disso. E vejam só. Nesta segunda rodada de pagamentos, as 14,6 milhões de famílias contempladas estão recebendo o valor mínimo de R$ 400,00 prometidos pelo governo federal. Além da parcela com o valor maior, os beneficiários aguardam também para o mês de janeiro o valor retroativo do Auxílio Brasil. O complemento que era para ter sido pago lá em novembro e que seria pago em dezembro. Vocês lembram muito bem disso, que foi uma promessa do Ministério da Cidadania pagar esses retroativos neste mês de dezembro, como prometido pelo próprio Ministério da Cidadania. Porém, isso não aconteceu. Contudo, o valor retroativo prometido pelo Ministério da Cidadania não está previsto em nenhuma medida provisória, nem na PEC dos precatórios, que institui o programa e também não caiu na conta junto com o benefício do mês de dezembro, como tinha sido prometido. Então, isso é uma promessa do Ministério da Cidadania. O governo ainda não comunicou se o valor poderá ser pago no calendário do Auxílio Brasil em janeiro de 2022. Mas estamos atentos a qualquer pronunciamento do governo federal. Já mandamos e-mail, já tentamos entrar em contato com alguém de lá do Ministério da Cidadania, porém, ainda não obtivemos nenhuma resposta. Mas deixando bem claro aqui, se eles prometeram pagar em dezembro e não pagaram por conta da PEC dos precatórios, tudo indica que eles irão pagar agora em janeiro. Então, vamos aguardar um pouquinho, certo? E vejam só, o governo federal planeja ampliar o Auxílio Brasil para 17 milhões de famílias a partir da folha de pagamento de janeiro. Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, a pasta pretende incluir ainda neste mês de dezembro cerca de 2,3 milhões de novos beneficiários. É uma promessa que o Ministério da Cidadania fez em zerar a fila de espera do programa social. Essa fila de espera lá daquelas pessoas que já estão há muito tempo esperando, tá bom? Porém, no decorrer de 2022, serão colocadas mais e mais pessoas para receberem o Auxílio Brasil, podendo atingir uma cerca de 20 a 22 milhões de pessoas de beneficiários recebendo o Auxílio Brasil no decorrer de 2022. Vejam só, com a promulgação da PEC dos precatórios, O governo garantiu o espaço no orçamento para bancar o Auxílio Brasil de R$400,00 até dezembro de 2022. Repetindo aqui para vocês, até dezembro de 2022. Porque tem várias informações aí desencontradas, dizendo que o Auxílio Brasil com o valor de R$400,00 será um auxílio permanente. E isso não é verdade. Permanente é o programa do Auxílio Brasil, não o valor, certo? Então, o valor de R$400,00 será pago até dezembro de 2022. O calendário oficial do Auxílio Brasil em 2022 deve ser divulgado pelo governo federal na primeira semana de janeiro ou até mesmo neste mês de dezembro ainda, caso seja mantido o mesmo molde dos calendários anteriores, como era pago o antigo Bolsa Família. Os beneficiários do Auxílio Brasil continuarão recebendo na última quinzena de cada mês. Considerando esse fator, fizemos aqui uma previsão das datas de pagamentos do Auxílio Brasil em janeiro de 2022. Lembrando, pessoal, lembrando que o calendário oficial ainda será publicado pelo governo federal, certo? Tranquilo. Agora, confiram a tabela das datas previstas para o Auxílio Brasil em janeiro de 2022. Então, já fiquem aí ligados nessa previsão que eu trouxe aqui para vocês. Olha aqui ao lado. Vocês com o final do NIS número 1 recebem no dia 18, em uma terça-feira. Vocês com o final do NIS número 2, dia 19. Final do NIS número 3, dia 20. Final do NIS número 4, dia 21, em uma sexta-feira. Final do NIS número 5, em uma segunda-feira da outra semana. Porém, vocês sempre recebem no dia de sábado. Final do NIS número 6, no dia 25. Final do NIS número 7, no dia 26. Final do NIS número 8, no dia 27. Final do NIS número 9, no dia 28. E final do NIS número 0, no dia 31. Entendido? Essa é uma previsão do calendário de pagamentos do mês de janeiro de 2022. Por que é uma previsão? Porque entramos em contato com o Ministério da Cidadania e o Ministério da Cidadania informou o seguinte, que o calendário estava sendo confeccionado nos mesmos padrões do Bolsa Família. Então, se é nos mesmos padrões do Bolsa Família, tudo indica que será da mesma maneira essa questão do calendário. A mesma forma de pagamento e provavelmente os mesmos dias que vocês acabaram de ver aí ao lado. Entendido? Então, um simples resumo aqui para que vocês compreendam tudo. A princípio, Auxílio Brasil de R$400,00 até dezembro de 2022. Ah, Jefferson, mas eu vi em tal canal, eu vi em tal site, que o Auxílio Brasil vai ser de R$400,00 permanente. Não, não, pessoal. Permanente é o programa Auxílio Brasil e não o valor de R$400,00. Eu já trouxe aqui para vocês a lei, o que a lei fala, o que a lei especifica. Já trouxe para vocês também o e-mail que o Ministério da Cidadania nos enviou dizendo que não será o valor de R$400,00 permanente. Já trouxe também para vocês aqui o próprio senador falando que não será R$400,00 para sempre. A questão permanente será apenas do programa Auxílio Brasil, certo? Então, os R$400,00 a princípio é até dezembro de 2022, certo? Então, vocês vão receber R$400,00 em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022. Vocês estarão recebendo esse valor de R$400,00 no mínimo, certo? Novos beneficiários. Neste mês de dezembro, o Ministério da Cidadania vai zerar a fila. Qual fila ele vai zerar? Aquela fila das pessoas que fizeram o cadastro antes ali no ano de 2018, 2019 e 2020. Se você fez o seu cadastro no ano de 2021, não receberá neste mês de janeiro, certo? Você só receberá no decorrer do ano de 2022 ou no mês de fevereiro, ou no mês de março, ou no mês de abril, entendido? O zerar fila que o Ministério da Cidadania falou é em relação às pessoas que estão há muito tempo aguardando entrar no antigo Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, certo? Mas o Ministério da Cidadania prometeu que no decorrer de 2022, aproximadamente 20 a 22 milhões de pessoas farão parte do Auxílio Brasil, até porque está lá previsto na PEC dos Precatórios. Entendido? Tranquilíssimo. Outra coisa também de extrema importância, retroativo. O retroativo foi prometido pelo Ministério da Cidadania para ser pago em dezembro. Porém, como a PEC dos Precatórios demorou para ser aprovada, eles suspenderam esse pagamento, disseram que não iria realizar esse pagamento em dezembro. Mas tudo indica que eles irão fazer agora em janeiro. E nós estamos aqui acompanhando tudo da melhor maneira possível para trazer para vocês. E também estamos aguardando resposta do Ministério da Cidadania. Outro ponto também de extrema importância, calendário de pagamentos do Auxílio Brasil no ano que vem. A partir de janeiro, eu trouxe para vocês o calendário de janeiro. E detalhe, pessoal, é uma previsão. É uma previsão de pagamentos. Por que uma previsão? Porque ligamos para o Ministério da Cidadania e o Ministério da Cidadania informou que o calendário de pagamentos de 2022 seguirá o mesmo padrão que o do Bolsa Família. Ou seja, se vai seguir o mesmo padrão do Bolsa Família, então tudo indica que será na última quinzena de cada mês os pagamentos do Auxílio Brasil, como era feito lá no Bolsa Família e como estava sendo feito neste Auxílio Brasil de novembro e dezembro. Entendido? Tranquilíssimo. Espero que vocês tenham ficado aí a par de tudo que eu expliquei aqui. Eu sei que é muitas informações, mas são informações precisas, informações onde todos vocês compreendem da melhor maneira possível. Beleza? Se gostaram do vídeo, se esse vídeo foi útil para você, já curte e compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, pois aqui no canal do Jefinho vocês têm tudo da melhor maneira possível. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!